Barra aí, já morreu! Você vai morrer? Você vai morrer! Você vai morrer rapaz! Porra aí, já morreu! Porra aí! Porra aí! Porra aí, agora! Você vai morrer! Porra aí, agora! Porra aí, agora! Vamos pra você... Porra aí, agora! Parabéns aí pra polícia militar! E aí, senhor! Obrigado. Obrigado. Tá bom, já acabou essa foto. Ai, seu jeito. Se o jeito tirar foto dele aí, tirar foto dele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não dá pra ver não. Não é meu irmão. Deixa eu ver. É um branquinho, irmão. Deixa eu ver a cara dele. Deixa eu ver aí. Que porra, vai quebrar a vida. Ele ali, olha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. A gente tá na frente aí, a galera gostosa. Deixa eu ver se eu arrombado aí, talvez. É que eu meto o Beto verde. Deixa eu ver, pô. Obrigado.